E aí galera, essa fera aí bicho é louco meu Domingo eu tava assistindo televisão Sentado com a vó na sala de estar Foi quando eu tive uma visão E descobri o verdadeiro trap e está Agora eu te mostro que é flex Muito swag, só o Dolce Cabana Olha o hype daquele Rolex Tem um novo todo final de semana Então não venha discutir Que essa porra aqui não é questão de opinião Foram-se os outros, então meu Rafa Moreira Que pra mim tem um clipe de verdade, é o Faustão Ué, todo domingão de Balenciaga Todo domingão, ele é muito drip Todo domingão de roupa da Prada Ué, Faustão é hype, o resto é piada Ué, todo domingão de Balenciaga Todo domingão, ele é muito drip Todo domingão de roupa da Prada Ué, Faustão é hype, o resto é piada Agora eu te mostro que é flex Muito swag, só o Dolce Cabana Olha o hype daquele Rolex Tem um novo todo final de semana Ao vivo na TV, ele beija a mina Fez o rap do Ovelha, o rei da rima Seis basic pega as beats no clipe Enquanto o Faustão pega as poilarinas Domingo eu tava assistindo televisão Televisão Sentado com a vó na sala de estar Foi quando eu tive uma visão E descobri o verdadeiro trap E está Agora eu te mostro que é flex Muito swag, só o Dolce Cabana Olha o hype daquele Rolex Tem um novo todo final de semana Então não venha discutir? Que essa porra aqui não é questão de opinião Foram-se os outros e também o Rafa Moreira Aqui pra mim que tem um triplo de verdade Eu Faustão Porra Mato é recade, é piada Menor tal de mano, é piada Menor nescal também é piada Mano, cês são tudo uma piada Rafa Moreira putaço dando xilique Qual to tune, mano, é piada Quem sabe faz ao vivo, fera Ou outro bicho Musulmano E aí E aí E aí E aí Amém.